Natal Diante do bolo iluminado, abraças feliz os entes amados que chegaram de longe. Ouves a música festiva que passa de leve por moldura de harmonia às telas da natureza. Entretanto, quando penetrares o templo da oração, reverenciando o mestre que diz amar, mentaliza o estábulo pobre. Ignoramos de que estrela estaria chegando o sublime renovador. Mas todos sabemos em que ponto da terra começou ele, o apostolado divino. Recorda as mãos fatigadas dos tratadores de animais, os dedos calosos dos homens do campo, o carinho das mulheres simples que lhe ofertaram as primeiras gotas do próprio leite e o sorriso ingênuo dos meninos descalços que lhe receberam do olhar a primeira nota de esperança. Lembre-te do Senhor, renunciando aos caminhos constelados de luz para acolher-se junto dos corações humildes que o esperavam dentro da noite e desce também da própria alegria para ajudar no vale dos que padecem. Contemplarás de alma surpresa a fila dos que se arrastam de olhos enseguecidos pela garoa das lágrimas, ladeando velhinhos que torcem ao desabrigo a doentes e mutilados que suspiram pelo lençol de refúgio na terra seca. Surgem mães infelizes que te mostram filhinhos nus e crianças desajustadas para quem o pão farto nunca chegou. Trabalhadores cansados falam de abandono e jovens subnutridos se referem ao consolo da morte. Divide, porém, com eles o tesouro de teu conforto e de tua fé e nos recintos de palha e sombra a que te acolhes encontrarás o Cristo no coração, transfigurando-te à vida ao mesmo tempo que nos escaninhos da própria mente escutarás de novo o cântico do Natal, como o que é repetido na pauta dos astros, glória a Deus nas alturas e boa vontade para com os homens.